Caloteiro, Bolsonaro é caloteiro, irresponsável, além de fujão, covarde, mentiroso, o genocida, também se utilizou de um banco público, de dinheiro público, para ganhar as eleições de maneira desesperada, deixando um rombo imenso na Caixa Econômica Federal para a atual gestão. Ele e o Pedro Guimarães, o ex-presidente da Caixa Econômica. No mínimo, no mínimo, ele tem que ficar inelegível, porque se utilizou um banco, um órgão público, manipulando de maneira indevida para tentar interferir no processo eleitoral. Inerigibilidade ao Bolsonaro, ao Caloteiro.